Bomba! O mercado norte-americano está se revoltando contra a Harley Davidson. E aí, loco! Vai começar mais um vídeo do Los Congas Custom! Um oferecimento American Garage, do Boy Design Bros Bikers. E aí, seus loucos, beleza? Flávio Terra aqui com uma notícia bombástica. O mercado norte-americano está ameaçando boicotar a marca Harley Davidson devido à política do seu presidente. You can't have a bridge for them. E qual é o problema? Esse presidente está valorizando a cultura woke. A woke, eu não sei. Cada hora é um novo nome que colocam. Mas é aquela coisa que favorece e também enaltece as pessoas trans. Aquela coisa, eu não sei especificar. Mas trans, lésbica, GLBT, toda essa coisa. E ele está querendo abraçar esse mercado também. E o mercado conservador norte-americano não está gostando nem um pouco disso. Qual é a minha opinião a respeito disso? Caraca! Difícil de falar, né? Mas o que está acontecendo? O mercado norte-americano está com essa bronca toda. As pessoas mais conservadoras. Lembra aquele comercial da Bud Light também? Que deu aquela treta toda? E também aqui no Brasil a questão do Volkswagen Polo. Que muita gente ficou falando. Polo, agora colocaram um casal gay no polo. Ninguém vai comprar mais polo. E começou o boicote. É justamente isso que está acontecendo agora com a marca Harley Davidson. E aí os proprietários, os amantes da marca mais antigos e conservadores estão achando que essa atitude do CEO da Harley Davidson vai detonar a marca. E por incrível que pareça, durante o evento de Sturges, a marca, a concessionária que estava lá presente, apesar de todo esse boicote, acabou vendendo cerca de 630 motos durante o evento de Sturges. Vendendo e também fazendo as trocas, trocando motos. Mas comercializou 630 motos durante o evento de Sturges. Mas está gerando um buzz danado. Muita gente falando. Muitos vídeos americanos, norte-americanos, de proprietários de Harley Davidson ou amantes da marca dando as suas queixas. Porque a Harley está querendo abrir para esse mercado. E agora, hein, velho? E agora? O que a gente está fazendo? Eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é o meu ponto de vista. E é uma coisa que o mercado norte-americano criou e ele está dando um tiro no próprio pé. O marketing norte-americano sempre quis segmentar as pessoas e dividir as pessoas por gênero, idade, sexo, preferência sexual, nível de escolaridade. E dava nome para cada uma dessas facções, vamos dizer assim, da sociedade. Porque isso aí ele pegava e taxava uma parcela da população e essa parcela da população tinha um marketing direcionado a elas. Cara, a gente não sabe quem é quem quando fecha a porta da casa. Fora da casa, na rua, a gente vê cada um. Mas dentro da casa de cada um, a gente não sabe quem é quem. E eu penso, o meu ponto de vista é o seguinte, pessoa boa e pessoa ruim tem de tudo quanto é cor, de tudo quanto é sexo, de tudo quanto é preferência sexual, de tudo quanto é cor de cabelo, de tudo quanto é coisa, velho. Então, o mercado norte-americano acabou criando essa maneira de dividir a população e aí o mundo todo também acaba adotando, porque o mercado norte-americano acaba ditando as regras que o resto do mundo vai usar. E aí dividiu a população e a gente começa a discriminar pessoas de acordo com a nomenclatura social que o marketing de algum gênio deu para elas. Então, eu penso o seguinte, cara, a gente vê, é sempre o que eu costumo falar, a gente vê muito engravatado, com cabelo bonitinho, bem cortadinho, todo certinho, aquela cara de comercial de margarina fazendo cachorrada de monte por aí. A gente vê muita gente com reputações ilibadas vazando com conteúdos de pedofilia ou de suborno, de roubo, por aí. E a gente vê também pessoas que se dizem, porque também tem um agravante, né? Pessoas que acham que porque tem uma preferência sexual diferente do padrão, merecem tratamento especial. E eu acho, na minha opinião, ninguém merece nada de mais ou de menos a não ser o justo, independente de cor de pele, independente de classe social, independente de nada. Todo ser humano precisa ser tratado da maneira que ele trata as pessoas, e não é a roupa que ele usa ou o carro que ele tem ou a moto que ele tem que vai definir ele. O que vai definir dele é a atitude dele. Agora, eu não gostaria, óbvio, de ser comparado com uma pessoa que tem uma atitude social ruim, né? Que tem um comportamento social ruim, porque eu tenho um produto A ou B ou porque eu uso um boneco, uma pessoa que usa não tem bom comportamento. E eu não tô falando isso na questão de preferências de roupa, de estilo, nem nada. Eu digo comportamento como ser humano. Porque a gente sabe que tem gente ruim, eu repito, tem gente ruim andando de todo jeito. E o fato de você fazer parte de uma minoria por causa das suas preferências sexuais ou de comportamento, ou seja o que for, não faz você melhor que ninguém também. Não queira tratamento especial porque você usa saia em vez de usar calça, ou usa calça em vez de usar saia. Isso aí também não é privilégio de você nem de ninguém. Então, quer dizer, não é a tua roupa e sim a tua atitude que vai fazer você ganhar respeito ou não. Quanto ao presidente da Harley Davidson, o CEO da Harley Davidson, tá adquirindo, tendo esse comportamento, eu imagino que no ponto de vista dele ele quer vender mais, né? E não adianta. Os americanos conservadores que prezam pela marca, pela história da marca em si, eles não querem, mas eles estão envelhecendo. E esse povo novo que tá chegando é diferente da gente. Infelizmente. É muito diferente da gente. E ele tá pensando na longevidade da marca. Mas enquanto a partida também tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é o quê? Tudo é feito pra agradar, não o mercado. Tudo que as companhias fazem é pra agradar os acionistas, os caras que levam grana quando a empresa vai bem. Então, nenhuma empresa pensa no mercado em si. Na verdade, a empresa pensa em primeiro lugar quanto ela vai dar de lucro pros acionistas. E depois, se isso for bom pra população, ok. Se não for bom, paciência. Ao contrário de quando uma pessoa antigamente, né, criava uma marca, um produto, uma empresa, ela pensava atender uma necessidade da população. E atendendo essa necessidade da população, ela ganhava o dinheirinho dela e ela prosperava fazendo aquele trabalhinho dela. Acontece que hoje ela começa fazendo isso, a empresa começa a crescer um pouquinho, aí abre o tal do IPO. IPO é abrir pro mercado todo, né? Aí o mercado investe em ações. Quando o mercado investe em ações, injeta um rio de dinheiro na empresa, a empresa tem que pegar esse dinheiro e crescer mais, e devolver o dinheiro pros caras que compraram as ações da empresa. Então, a partir desse momento, a empresa para de trabalhar pro mercado e começa a trabalhar pros acionistas. Então, sempre o mais interessante vai ser quanto de grana os acionistas estão levando. Porque se der prejuízo, eles vendem a ação dele e a empresa acaba quebrando. Então, esse é aquele dilema que as empresas que abrem mercado, que crescem muito, acabam tendo que enfrentar. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o mercado vai estar bem dividido agora. Lá nos Estados Unidos, eles estão armando o boicote. Aqui no Brasil, não se fala nada, não. Eu tô falando hoje pela primeira vez. Eu vou falar a realidade pra vocês, cara. Se qualquer um quiser comprar a moto, compra. Compra, cara. Ah, mas o cara que comprou uma moto igual a tua, mas ele anda de batom. O problema é dele, não é meu, pô. Deixa ele andar de batom. Essa é a minha opinião, tá? Queria mandar esse vídeo aí pra gente esquentar esse debate e saber de vocês, o que vocês acham disso a respeito da postura do nosso CEO, da Harley Davidson. E eu quem não lembro o nome dele. Eu tava contando toda aquela história sobre a Harley Davidson e o ativismo woke. E agora, no meio desse vídeo, eu fiquei sabendo que a marca, depois de todas as manifestações de proprietários e amantes da marca, acabou cedendo e colocou uma carta se desculpando pela atitude e se retratando, né? Não quer dizer, às vezes a gente tem que fazer barulho mesmo pra poder fazer a marca entender o que a gente, né, que usa, o que a gente quer. Então, às vezes, tem que falar mesmo e é o seguinte, cara. É moto, velho. Para com esse negócio de ativismo, de ondas, passageiras, que coisa que vai. Cara, o negócio é moto, velho. Tem que falar de moto, moto. Esquece as outras coisas. Moto, tá? Valeu aí. Fica esse vídeo aí. Até a próxima. Seguem os contos.